Fiat Toro com a melhor capota do mercado, é a capota rígida retrátil da Queco Acessórios, nossa parceira há décadas, principal fábrica do mercado, homologada inclusive pela Fiat. O cliente optou pela capota com abertura e fechamento manual, nós temos também disponível a capota elétrica e essa capota retrátil para quem quer extrema segurança contra furto, uma vedação contra entrada de água superior, uma vez que ela conta com kit de escoamento, já incluso na instalação da capota, mostrando todo o design, todo o estilo da capota da Queco e aqui você encontra mão de obra profissional especializada para a instalação desse produto. Auto 330 Acessórios, tudo para sua Fiat Toro, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo. E aí E aí E aí